Boa noite, pessoal. Eu tô aqui numa live hoje que a gente não programou, uma live surpresa, porque eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês algumas coisas que estão acontecendo com a gente. Então, pra quem viu hoje nossos stories, a Lívia tá aqui recebendo os nossos alunos do ladinho aqui. Nossa estação de trabalho tá aqui. Quer um copo? Ó, tá aqui na nossa estação de trabalho e aí a gente... Deixa eu cair um copo aqui. Não, mas é por um bom motivo. Bom, hoje porque quem viu nossos stories, eu falei sobre uma oportunidade que apareceu na nossa vida, né? E eu vou compartilhar essa oportunidade com vocês. Mas antes eu quero falar sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui agora. Fala, doutor Guilherme, Andrei, tamo junto. Bom, seguinte, essa é uma live que eu chamei live de evolução, né? E hoje concretizou-se um passo muito grande na nossa vida de profissional, tá? E pessoal também, eu acredito, né? Bom, pra quem não sabe, eu sempre me direcionei pra ser professor universitário, né? A minha vida inteira, depois, a minha vida inteira não ali, mas minha vida profissional ali nos últimos anos da faculdade, eu começava a enxergar as pessoas que eu gostava, que eu admirava e eu percebi uma coisa. Dentro do meu ambiente ali, uma pessoa que eu admirava muito, era um professor e esse professor, ele também tinha uma empresa privada que ele trabalhava. Aí eu falava, cara, eu acho isso legal, né? Eu quero isso pra mim, eu quero ser professor, mas eu também quero ajudar pessoas de uma forma, dentro de uma empresa, né? Pra ajudar as pessoas mais ainda, ampliar o nosso leque de ajuda pras pessoas e tal. Eu gostava muito disso. E a minha caminhada, então, foi dar esses passos, né? Falei, eu quero ser professor. Então, o que que eu tinha que fazer pra ser professor? Mestrado, doutorado. Então, não foi do dia pra noite, né? Eu saía de Florianópolis, ia lá pro interior paulista, pegava um monte de ônibus, avião, ficava longe da minha família. Foi um comprometimento muito, muito grande pra chegar a ser professor, até que o concurso se abriu e eu me tornei professor. Eu fiquei sete anos como professor de uma instituição pública, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, a universidade que eu me formei, a universidade que eu sonhava em ser professor, né? E, paralelo a isso, a gente foi desenvolvendo a Unirádio, que nasceu em 2013 com uma ideia, em 2014 ela já estava no mercado, trabalhando com teleradiologia, ajudando o maior número de veterinários que a gente podia. Né? Então, é... Uma ideia muito doida, né? No carro. Uma ideia muito doida. Porque eu olhei pra ele e falei assim, nossa, daí não vai dar certo não. Então... Não bora com isso. É. É. Então, olha o que a Lívia tá tomando aqui. Ih. Hum. Depois eu vou explicar por que que a gente abriu isso aqui hoje. A gente acabou de abrir isso aqui. Brinde. Foi meu copo que caiu. É. Então, a gente tava nessa de trabalhando na empresa e aí dentro de uma instituição pública. E, cara, foi quando eu comecei a ver que a minha abrangência ali dentro da instituição pública tava extremamente limitada. Eu não conseguia mais ir pros congressos que eu queria, porque eu podia sair apenas uma ou duas vezes por ano. Eu não podia participar dos eventos que eu queria dentro do Brasil e fora. Eu não podia dar as aulas que eu era chamado, né? Como nesse ano eu já fui chamado pra seis eventos diferentes. Eu tive que negar quatro deles, infelizmente. E eventos grandes, um dos melhores eventos que eu falo, que eu acho que existem no Brasil. Eu tive que negar por conta dessa oportunidade que eu vou contar pra vocês agora, né? E aí, dentro da universidade pública, várias conquistas aconteceram, mas várias frustrações aconteceram. E eu vi que lá eu tava estagnado. Eu parei de crescer dentro da instituição pública. Eu não tava mais me sentindo desafiado, né? E aí eu comecei a olhar pra fora. Comecei a olhar o que que eu posso fazer. E veio um professor de fora. Eu conversei com esse professor de fora, né? Um professor lá dos Estados Unidos. E ele me deu algumas instruções. Ele falou, por que que tu não faz isso, né? Por que que você não aplica pra uma vaga lá fora? E aí eu conversei com alguns professores daqui. Conversei com professores do Brasil, né? Professores renomados. Professores da USP, da UFPR. E eles falaram, Tiago, eu acho que tu deve ir, né? Até que veio outra professora pro Brasil. Essa professora, acho que muitos de vocês que estão na área de imagem conhecem, que ela se chama Dominique Penic, né? Ou Penic. E é, minha unha segue pintada, gente. Desculpa. Eu não passei essa... Gente, tá tão corrido que até isso a gente esqueceu de fazer. E um dos eventos, né, que ela estava aqui no Brasil, eu sentei e conversei com ela e falei, olha, eu lembro exatamente a frase que eu falei, né? Ela falou, I keep looking at you. Eu continuo olhando pra você, eu acho que eu te conheço. De onde é que eu te conheço? Eu falei, não, a gente se conhece talvez das mídias sociais, porque a gente era amigo pelo Facebook já, porque a gente tinha muito amigo em comum e tal. E aí, ela... Eu falei uma frase pra ela, olha, minha situação no Brasil é essa, eu tô passando por isso, o que que tu acha que eu devo fazer? E eu falei uma frase pra ela que eu nunca vou esquecer, que eu lembro que essa frase que eu falei pra ela fez o olho dela, assim, aumentar. Eu falei assim pra ela, I feel like I'm shrinking here. Vocês entenderam? Eu me sinto que eu estou encolhendo aqui, né? Que eu não tô usando, eu não tô sendo o melhor que eu posso ser aqui. Todo mundo conhece a Dominique Penic aí? É, a Dominique Penic é professora de Tufts, né? E ela falou, olha, manda teu currículo pra mim, eu quero conhecer mais do teu trabalho. E depois de eu mandar o currículo, eu encontrei com ela num outro evento lá na Espanha, né? O Vet's Meet da Summer Camp, da Vet's Meet, um evento fantástico, e a gente conversou mais lá. E ela falou assim pra mim, Tiago, a gente se interessou muito pelo teu currículo e a gente quer que tu vá fazer uma visita lá, a gente tá disposto até pagar a tua visita. E quer ouvir você lá? Você estaria disposto a dar uma palestra pra gente lá? Então eu fui lá pra Universidade de Tufts e dei uma palestra lá sobre o que que eu desenvolvo aqui no Brasil, as minhas pesquisas, o que que eu faço aqui, né? E lá começou uma conversa, né? De que eles estavam considerando que eu fosse pra lá, que eu pudesse ir pra lá, trabalhar junto com eles, né? Então, depois dessa muvuca toda, eu me empoderei porque, pra mim, algumas pessoas são muito ícones, né? Ela é uma delas. E isso me empoderou e eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, sendo que eu não tô sendo o meu máximo aqui? Eu não tô mais fazendo isso feliz aqui. Porque eu não sei se vocês sabem, um professor universitário, ele não é só professor, ele vira um burocrata. Ele tem que lidar com várias reuniões, ele tem que lidar com a ineficiência, o funcionalismo público e isso tava me broxando totalmente, né? E aí, eu conversei com outro grande amigo meu, professor lá da Pensilvânia, o professor Will May. E ele falou, Tiago, eu acho que você devia considerar vir pra cá. Então, foi o que eu fiz. Eu me apliquei, né? Pra ir pra lá. E depois que eu me apliquei, uma chuva de informações começou a vir. Olha, eu não sei se você sabe, mas é muito concorrido. Tem muitas pessoas brilhantes tentando essa vaga que você quer. Hoje, a vaga mais disputada dentro da medicina veterinária nos Estados Unidos é a vaga que você quer. Então, eu falei, puta, fudeu. Essa vaga provavelmente não vai rolar. Até que eu encontrei essa pessoa em outro congresso, né? Eu encontrei professores em outro congresso americano, que eu fui ano passado, em outubro. Fui apresentar um trabalho lá. E lá, outras pessoas começaram a querer saber mais de mim, né? Querer ouvir o meu trabalho e tal. E a coisa começou a tomar um certo volume. E aí, o que aconteceu? Hoje, pessoal, saiu a resposta do Matching Program dos Estados Unidos, que é a resposta das faculdades norte-americanas, de quem que eles querem que vá ser o novo residente deles, né? Então, a disputa é grande. São mais de 130, 140, 150 aplicantes para poucas vagas, né? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então, todo mundo do mundo quer ir para lá. E eu fui selecionado para ser o novo residente da Universidade de Tufts, né? Então, em julho, a residência começa lá. E, sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma transformação para mim, junto com a minha família, porque todos nós iremos morar lá, né? A Ligia está chorando aqui, mas não é para chorar. De alegria, né, amor? Então, isso é uma grande conquista para a gente. E eu só estou fazendo isso porque eu tenho tesão total em diagnóstico por imagem. Eu não precisava estar fazendo isso. Eu tinha um cargo público. Eu tenho uma empresa vibrante, que, graças a Deus, ela nos traz muita alegria. Eu tinha já um cargo que todos sabem os benefícios de um cargo público aqui no Brasil. Mas eu não estava sentindo que eu era a minha melhor versão. E eu não aceito passar por essa vida não sendo a minha melhor versão. Isso eu aprendi com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, que se doaram para a medicina, né? E eu quero fazer a mesma coisa para o diagnóstico por imagem. E eu quero que a Unirádio cresça com isso também. Eu quero poder trazer tudo o que eu puder aprender lá para vocês. Então, por isso que eu convoquei essa live para falar para vocês que... O que vocês querem para a vida de vocês dentro da veterinária, vocês conseguem. Eu, hoje, estou indo para um lugar onde o primeiro contato que eu tive com esse lugar foi ao abrir um livro e olhar o nome daquela pessoa que eu achava que era um homem, não era uma mulher. Chamava Dominique Penique. Eu também. E hoje, essa pessoa mandou uma mensagem para mim falando que ela não pode esperar eu chegar lá para começar a trabalhar junto comigo. Então, para mim, isso é fantástico. E tudo isso é porque eu amo o diagnóstico por imagem, por isso que eu quero aprender com os melhores do diagnóstico por imagem e por isso que eu quero trazer isso para o Brasil também. Porque eu sei que nós merecemos isso e a gente não tem acesso a toda essa informação que é gerada lá. Então, eu me comprometo ao estar lá de falar com vocês praticamente todo dia do que eu aprendi lá, do que eu estou fazendo lá e a gente vai desenvolver alguma ideia bem legal para que vocês também possam participar disso lá. E esse é o ponto dessa live. Eu chamei essa live de evolução justamente para isso. Eu não sei se vocês conhecem o Lebron James. Ele é um ídolo meu, assim como o Kobe Bryant, como o Michael Jordan. Eu adoro basquete, joguei basquete profissional, joguei muitos anos. Fui para os Estados Unidos jogar basquete. E o Lebron James, ele tem 35 anos e essa semana ele deu uma enterrada, que é uma jogada super impactante no jogo de basquete, que chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo perguntou, cara, com 35 anos, como que ele consegue fazer isso? E sabe qual é a resposta? O Lebron James investe mais de um milhão de dólares, todo ano, nele. Com fisioterapia, com coaching, com treinamento, com nutrição. Então, se você quiser chegar no topo, você tem que investir em você. Eu só consegui essa vaga porque eu investi em mim. Eu fui para o congresso lá na Espanha, no passado. Eu fui para um congresso lá nos Estados Unidos. Desde quando a gente começou, na verdade. Mestrado, doutorado. Então, invista em você. O que você está fazendo? Eu vejo muito veterinário reclamar da situação da veterinária brasileira. Primeiro que reclamar não gera resultado. O que você está fazendo para mudar a realidade do diagnóstico por imagem do Brasil, da sua rotina? O que você está fazendo? Você está indo aprender com os melhores? Você está indo se especializar? Ou você está só apenas reclamando da situação sem fazer nada? O Alisson colocou uma coisa que legal. O Alisson é nosso aluno da turma 4 do RVO. Hoje foi uma explosão de muitas coisas. A gente começou hoje as inscrições. Já tem mais da metade da turma. Foi a turma que bateu o recorde de quase preencher as vagas no primeiro dia. E hoje eu falei com dois alunos. Três. Três alunos. Um da turma 1 e dois alunos da turma 2. E eu conversei com esses alunos. Porque a gente vai abrir dentro da Unirádio. Vai abrir uma oportunidade de radiologistas para a equipe, etc. E eu estava conversando com esses alunos. E uma aluna me emocionou muito hoje, né? E o outro aluno também. A gente vai fazer live com esses dois alunos essa semana, tá? E o que eu fiquei muito feliz foi que uma aluna mandei um áudio. Ela demorou uns 5 minutos para eu responder. Eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Sei lá. Ela mandou e falou assim. Ela respondeu e falou assim, Lívia, eu não consegui parar de chorar depois que eu ouvi teu áudio. Então, eu tive que me recompor e te mandar o áudio agora. E o que ela falou ali, ela me deixou muito emocionada porque... Opa, mudei. Opa, sem querer. Voltamos. Porque ela falou o seguinte. Ela falou, meu, quando você foi falando algumas coisas, eu comecei a fazer uma retrospectiva... Ah, e tá ela ali, ó. Vocês são fantásticos. É de você mesmo que eu tô falando. Ela falou assim, que ela passou nessa retrospectiva aqui da carreira dela, desse último ano que ela teve, tudo que aconteceu depois que a gente conseguiu unir forças, que a gente se juntou nessa jornada, ela entrou para a RVO em abril do ano passado e que constantemente, recentemente, ela teve recebido muitos feedbacks positivos dos clientes dela e ela vê que o conhecimento profissional dela foi algo que foi surreal. E ela vai falar isso numa live com vocês. E logo depois eu recebi um áudio do doutor Andrei também, que me emocionou muito. Na verdade, eu recebi um áudio no domingo e hoje eu recebi outro, relatando as mesmas coisas que estão acontecendo também na nossa vida. E, assim, existe uma frase de um mentor meu que ele fala o seguinte, o sucesso deixa rastros. E isso, para mim, começou a fazer muito sentido de uns anos para cá. A gente não tem que abrir um caminho novo dentro de uma trilha de sucesso. A gente não tem que pegar, como antigamente, que as pessoas tinham que ser assim, tinham que abrir os novos caminhos, era muito mais doloroso, demorava muitos anos. Às vezes a pessoa morria e só depois que ela morria ela era reconhecida, umas coisas assim. E hoje não. Hoje a gente consegue perceber que, cara, o sucesso deixa rastro e às vezes a gente só precisa ter um estalo e falar, meu, é ali que eu preciso seguir. Então, assim, e ontem a gente recebeu um vídeo muito massa também do doutor Hélio, eu acho que ele está aí na live. Não é que estava, ele deu o alô dele aqui. É, e eu fiquei impressionada com aquele vídeo, o Tiago me mostrou e eu falei que, porra, é muito real. No vídeo do filme 300, né? Que lá mostra o que é você realmente lutar pelo que você quer. Eu sei, eu falo isso com propriedade porque eu já passei por isso. Aquela frustração, aquele olhar e ficar naquela reclamação e a gente fala, puta, veterinária, não sei, não sei se é isso. Porque aí a gente começa com aqueles pensamentos pequenos, às vezes medíocres, talvez. Só que a gente não se empodera, caramba, do que a gente é. E às vezes a gente deixa de acreditar na gente, entendeu? E daí a classe fica desunida e daí fica uma coisa meio para baixo. E hoje está sendo, está vindo uma onda tão grande de, meu, de prosperidade. A gente vê os profissionais se unindo realmente, olhando para o lado, sabe? Falando, porra, eu sei quem pode te ajudar, indicando com propriedade. E quando a gente formou a Unirádio, quando a gente construiu a Unirádio, eu falo que aqui na Unirádio a gente não contrata só competência técnica. A gente contrata caráter. São pessoas que realmente acreditam nisso, assim, no que é possível a gente fazer aqui. A gente está trabalhando, eu sempre falei isso, a gente trabalha com anjos, que são os animais, trezentos, isso mesmo. E a gente tem uma missão aqui, né? Porra, eu vou passar por essa vida para fazer o quê? Enquanto você começa a se empoderar disso, e eu sei que é difícil, tá? É complicado. Em alguns momentos a gente cansa, a gente, por cansar, você começa a pensar, né? Essas coisas, alguns pensamentos negativos, mas descansa. Descansa e começa a perceber as pessoas que estão ao teu redor. Se cerca de pessoas boas, né? Olha e, poxa, se uma pessoa faz sucesso, é igual na classe, quando todo mundo tira zero, mas tem uma pessoa que tira dez. Meu, se uma pessoa tira dez, é possível. Entende? E o que o Tiago falou é muito real. Eu fico olhando o celular dele, ele me mostra as mensagens, eu falo, gente do céu, pra mim é surreal. Alguém, né? A Dominique Penic falando com ele, sabe? A gente trocando ideia com pessoas que, meu Deus, que a gente vê que escreveram livro. E eu digo que, meu, são pessoas, assim como nós, né? Então, uma das coisas que o Alisson falou ali, não, não vou largar a gente. De maneira alguma, a gente tá fazendo isso exatamente por isso. Tá, o que tem de diferente lá? Então, a gente vai buscar e vai trazer aqui pros nossos alunos, entendeu? Tanto é que esse processo seletivo, a gente tá fazendo somente com alguns alunos do RVO, porque a gente acredita no potencial que a gente cria, nos nossos filhos. E é aquela coisa, né? A gente observa os nossos alunos. Se você quer ser um faixa preta, você tem que aprender com faixa preta. Então, eu fui buscar isso, como que eu posso melhorar, né? O que que a gente precisa fazer? E não é confortável. Eu podia estar sentado no meu carguinho público, esperar 20 aninhos ali, fazendo o mínimo possível que eu não ia ser despedido, né? Me aposentar. Que, na verdade, é muito do que acontece. E olha, a gente ouviu frases com essas seguintes palavras. Quando o Tiago saiu, uma das pessoas olhou pra gente e falou assim, olha, você toma cuidado. Porque quando a gente cresce muito rápido, o tombo é maior. Não, e falava assim, nossa, você vai largar o emprego público. Nossa, boa sorte. Então, foi realmente uma reconstrução, assim, né, gente? Então, o que que eu quero falar pra vocês? Sigam o coração de vocês, porque ele tem a resposta de tudo. Vão atrás, né? E tentem aprender com as melhores pessoas que você tem em volta de você. Sem dúvida nenhuma, aquela frase de que você é a média das cinco pessoas que você mais anda, é verdade, é verdade. Porque você não consegue se diferenciar muito do ambiente que você tá, a não ser que você mude o seu ambiente. Então, o que eu quero falar pra vocês é, tamo junto. E se você quiser ter a oportunidade, né, de aprender com a gente, eu vou estar trazendo esse ano, né, porque quem se inscrever nessa turma agora vai ficar um ano junto com a gente. Então, já vou ter começado a residência lá. A gente vai ter vários projetos de leitura de artigos e aprendizados novos que, sem dúvida nenhuma, vão trazer de novidade pros nossos alunos do Unirádio. Os nossos alunos, que já são alunos, sabem como a gente é, né? De repente, olha, a gente vai fazer uma palestra pra vocês, já tá, o que não puder vai ficar gravado no módulo lá dentro do curso. Tipo, a gente não mede esforços, de verdade. Que vocês são o nosso legado. Falei isso pro Thiago hoje. E os depoimentos que fazem a gente fazer o que a gente faz. Porque a gente recebe depoimentos dos alunos. E, cara, é isso, entendeu? A gente conseguiu ajudar essa pessoa com o curso. Olha isso, nem eu acreditava que o nosso curso pudesse transformar da forma que ele transformou muitas pessoas. E hoje eu realmente acredito, porque eu tenho provas pra acreditar. E é esse tipo de depoimento que faz a gente querer cada vez mais. Vamos melhorar. O que a gente pode fazer? Porque, sem dúvida nenhuma, eu tenho tesão na parada, né? Eu tenho tesão. E os nossos pacientes merecem, porque quem já viu um paciente, né? O seu cão ali sofrendo sem diagnóstico, sabe como é o início. Quando a gente é... Quando é o nosso cachorro, a gente vira engenheiro, né? Eu não sei vocês, mas o Thiago uma vez foi fazer ultrassom num cachorro que era nosso filho. E, cara, a gente não conseguiu. A gente teve que chamar a residente, uma amiga nossa, que, inclusive, a Heloísa, né? Do professor Heloísa Helena, né? Pra cuidar dele. Porque a gente não conseguia pegar uma veia, entendeu? Mas, assim, não romantiza isso que a gente tá falando também, né? Vamos ser realistas. É foda. É difícil. Às vezes dá aquele cansaço. E pelo cansaço a gente pensa, meu Deus, vamos vender coco na praia e sei lá. Mas a persistência que faz você crescer também. Então, aquele soldado é treinado na persistência, em situações adversas. E você tem que encarar isso como crescimento. Você vai passar por situações adversas. E a persistência que vai te diferenciar. Não é aquela pessoa que desiste no primeiro. Persistência vai te diferenciar. Não foi fácil chegar até onde a gente chegou hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente sai da zona de conforto, que o professor Helo falou agora, quando tu sai um pouco da zona de conforto, tu expande a zona de conforto. Quanto mais tu expande a zona de conforto, melhor. E mais tu tem que sair da zona de conforto. E mais tu tem que sair da zona de conforto. E nesses momentos também, se cerque de pessoas que vão te jogar pra fora. Porque, às vezes, eu era muito assim. Eu buscava pessoas que me aliavam no meu pensamento e eu ficava ali naquela zona. E daí ficava na reclamação e tal. Mas não saía da merda. Entendeu? Então, cara, é foda, é difícil. Às vezes, por exemplo, pra gente, na nossa vida, tomando isso como exemplo, a gente se distancia, o Thiago tem que ir pra longe, eu tenho que ir pra longe. Tem que investir. A gente investe, exatamente. Então, assim, é foda, né? Mas vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena. Quando você olha, hoje é um dia que eu olhei e falei, caramba, cara, que satisfação. Não tem dinheiro que pague a gente saber que a gente tá deixando aqui uma semente. Entendeu? Porque quando a gente morrer, a gente não leva nada. Mas pelo menos, a gente vai ter contribuído com algum... De alguma maneira, nem que seja um pouco, com o crescimento do que a gente é. Tem que deixar uma pegada, pelo menos, na vida de uma pessoa. Então, gente, dando recado rápido, hoje, se você quiser investir em você, existe essa possibilidade. Metade da turma já foi preenchida no primeiro dia apenas, um recorde. E existem vagas ainda, a não ser até quando, mas se você não quiser perder essa chance, o curso tá aí, disponível pra vocês. Sem dúvida nenhuma, esse curso vai entregar muito mais do que vocês esperam, com novidades que vão vir depois do segundo semestre também, pra quem já entrar nessa turma, porque lá, eu vou trazer tudo que eu puder pra vocês, de sacadas. Tá bom? E amanhã, já tava programada uma live com o professor Lacreta, não sei se vocês conhecem, mas ele é top. Amanhã tem live com o Lacreta, isso aí. E ele é um dos professores colaboradores aqui da Unirádio. A gente vai trazer alguns, vai dar algumas dicas, alguns casos que os nossos alunos postam e que deixam a gente cabelo em pé, que a gente vai estudar pra caramba e, enfim, a gente se une lá pra conseguir solucionar o caso. Vai ter live com o doutor Andrei, que tá ali, top, 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 top. Vai ter live com o Andrei. Pra falar do caso, mostrar pra vocês o estudo de caso, com a doutora Ariane também, que tá ali também, top. Vamos falar com eles, essa semana tá recheada. Doutora Milena, hoje também, gratidão. E, porque é importante a gente ver também pessoas, os nossos alunos, como que eles conseguiram, o que que eles fizeram, o que que eles acharam, porque eu sei que tanto, o Andrei, quanto a doutora Ariane, eles tinham preconceito de curso online. Tamo juntos. Depois vocês vão conhecer a história deles. Fabíola perguntou sobre bioimagem. Desculpa, Fabíola, eu não vou saber te responder, porque eu nem sei direito o que que é bioimagem. Mas o curso, não, esse curso, o Radiologia Vete Online específico, e o curso básico que também a gente tem, ele é voltado pra estudantes e médicos veterinários. cheio de bota. Antes de medicina veterinária e médicos veterinários. Vão ter outros cursos dentro da Unirádio que estão sendo elaborados, que a gente consegue abranger técnicos, tecnólogos, o pessoal da biomedicina, tá bom? Então é isso, gente. Segunda-feira, a gente tá tomando um espumante, não é porque a gente é bebum, mas é porque a gente se deu o luxo de comemorar tantas vitórias e sem dúvida nenhuma vocês fazem parte dessa vitória também. Essa conquista é nossa. Obrigado, obrigado por estarem junto com a gente, tamo junto e espero vê-los na próxima turma da RVA também e nas próximas lives dessa semana que vai ser top. Um abraço, boa noite e até mais. Valeu, Alisson, valeu, Andrei, valeu, gente, valeu, Gi, Milena, nossos alunos com muito carinho, adoramos vocês, vocês transformam nossa vida também e é isso aí, gente. Um abração. Valeu, Elio. Obrigadão, Elio. Show de bola a tua mensagem ontem. Foi muito foda. Nina, Dr. Guilherme, é isso aí. Um brinde pra vocês, ó. Eu queria estar servindo com todo mundo. Eu vou voltar pro suporte que a minha equipe de suporte de São Paulo não saiu de casa que tá tudo alagado lá então eu vou voltar pra casa. Então é isso aí, gente. Um abraço pra vocês, tudo de bom. Beijo. Beijo, tchau, tchau.